Eu já fui um homem sem medo de nada No mundo amoroso eu causava terror Por onde eu andava o povo me olhava Todos me chamavam de ladrão de amor Eu estou pagando por todos os crimes Eu fui condenado sem nenhum perdão Hoje essa mulher entrou na minha vida Me encurralou em um bico sem saída Ela me algemou dando voz de prisão Sou um prisioneiro da mulher amada A penitenciária é o seu coração Não existirei nenhum advogado Que possa tirar-me aqui dessa prisão Hoje essa mulher já bateu a sentença Eu fui transferido para um tradeão A minha sentença é um grande castigo Pro resto da vida eu vou viver contigo Trancado no fundo do seu coração Eu já fui um homem sem medo de nada Eu já fui um homem sem medo de nada No mundo amoroso eu causava terror Por onde eu andava o povo me olhava Todos me chamavam de ladrão de amor Eu estou pagando por todos os crimes Eu fui condenado sem nenhum perdão Hoje essa mulher entrou na minha vida Me encurralou em um bico sem saída Ela me algemou dando voz de prisão Sou um prisioneiro da mulher amada A penitenciária é o seu coração Não existirei nenhum advogado Que possa tirar-me aqui dessa prisão Hoje essa mulher já bateu a sentença Eu fui transferido para um tradeão A minha sentença é um grande castigo Pro resto da vida eu vou viver contigo Trancado no fundo do seu coração Sou um prisioneiro da mulher amada A penitenciária é o seu coração Não existirei nenhum advogado Que possa tirar-me aqui dessa prisão Hoje essa mulher já bateu a sentença Eu fui transferido para um tradeão A minha sentença é um grande castigo Pro resto da vida eu vou viver contigo Trancado no fundo do seu coração Pro resto da vida eu vou viver contigo